Bate na minha bunda, puxa o meu cabelo Mete com força, piroca, deixa eu gozar primeiro Vou descendo na pica, rebola xerequinha Um sexo fora do normal, na onda da balinha Bota na bucetinha, bota na minha boquinha Um sexo fora do normal, na onda da balinha Bota na bucetinha, bota na minha boquinha Um sexo fora do normal, na onda da balinha Bota na bucetinha, bota na minha boquinha Um sexo fora do normal, na onda da balinha Então se prepara que agora é sequência de empurri, toma Bate na minha bunda, puxa o meu cabelo Mete com força a piroca, deixa eu gostar Vou descendo na pica, rebola xerequinha Um sexo fora do normal, na onda da balinha Bota na bucetinha, bota na minha boquinha Um sexo fora do normal, na onda da balinha Bota na bucetinha, bota na minha boquinha Um sexo fora do normal, na onda da balinha Bota na bucetinha, bota na minha boquinha Um sexo fora do normal, na onda da balinha Bota na bucetinha, bota na minha boquinha Um sexo fora do normal, na onda da balinha Bota na bucetinha, bota na bucetinha, bota na bucetinha Então se prepara que agora é sequência de empurri, toma Bota na bucetinha, bota na bucetinha, bota na bucetinha Aqui no chuvacinho Aqui no chuvacinho